Olá amigos do Conquite Resultados, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você pode usar a sua câmera DSLR da Canon como uma webcam, acompanha aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquite Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas de fotografias e faço alguns tutoriais, como por exemplo esse aqui, onde eu estou dando dica para você utilizar um recurso para fazer live stream. Se você é novo por aqui, você já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que tem muita coisa legal aqui no Conquite Resultados. Se você já é inscrito, acompanha até o final aí para ajudar aí e fortalecer o nosso conteúdo aqui do Conquite Resultados, perfeito? Muito bem, hoje eu vou apresentar para vocês um novo recurso aí que a Canon lançou para que você possa utilizar aí na sua câmera Canon DSLR da linha Rebel, especialmente nos modelos T100, T6, T6i, T7, T7i e na Canon SL2, que é esta câmera que está me filmando, para que você possa transformar a sua câmera da Canon numa webcam e com isso poder utilizar a sua câmera para fazer live stream, seja no YouTube ou seja em outra rede social e até mesmo para você utilizar essa câmera em tutoriais, onde você faz aqueles screencasts onde aparece você e a tela do seu computador sendo gravada. E por que esse recurso que a Canon está lançando é importante? Normalmente, câmeras como essas que eu comentei aí agora, elas para você conectar no seu computador para começar a fazer uma live ou fazer algum tipo de transmissão, você vai precisar de utilizar uma placa de captura de vídeo, vai precisar conectar essa placa com o seu computador com o cabo HDMI, daqui você vai fazer conexões USB no seu computador, vai ter que configurar o seu software de streaming para reconhecer a sua placa de captura, vai ter que fazer ajustes na sua câmera para fazer com que as informações que aparecem na tela, dessas que você vê no LCD, elas não apareçam lá no computador, porque todas essas câmeras não tem o que nós chamamos de saída HDMI limpa. Então quando você tem uma saída HDMI que não é limpa, as informações que aparecem aí no display LCD da sua câmera vão aparecer lá na sua live. E isso não é muito legal, não é mesmo? Então se a sua câmera não tem uma saída HDMI limpa, essas informações vão estar lá na tela e você vai ter que fazer várias configurações aí na sua câmera para retirar essas informações, o que vai demandar bastante trabalho e você vai ter que ficar toda hora configurando. Com esse recurso que a Canon está lançando, tudo isso fica mais simples, você vai precisar apenas da câmera e de um cabo USB exatamente do recurso. Para você ter uma ideia, no momento eu estou utilizando esse recurso, você pode ver aí no detalhe que eu estou falando aqui para a câmera, ao mesmo tempo em que minha imagem está sendo captada aqui pelo meu software de streaming, meu software de gravação de tela, que no caso aqui é o OBS Studio. Então você já deve estar aí morto de curiosidade para saber que recurso é esse que a Canon está disponibilizando para as suas câmeras. Vamos então aqui na tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês que novidade que é essa então, vamos lá. Muito bem, você tem então como recurso novo aí que a Canon está lançando para todas as câmeras Canon da linha Rebel, especialmente essas câmeras que estão listadas aqui, o EOS Webcam Utility versão beta. No momento você só vai encontrá-lo na versão em inglês. O link para você acessar aqui o software é esse que está aqui, eu vou deixar na descrição para vocês. Aqui rolando a tela para baixo, você vai ver as instruções de download e aqui embaixo você vai ter todas as câmeras que até o momento são compatíveis com esse software. Eu vou me concentrar mais aqui nessa parte, que são as câmeras da linha Rebel. Perceba que eu tenho aqui a SL2, SL3, T6, T6i, T7, T7i e T100. No meu caso aqui eu tenho a SL2, mas se você tiver o outro modelo, você então vai, para acessar o software, para fazer o download, basta você acessar o link. No caso aqui eu vou demonstrar como eu acesso o link da Canon SL2. Basta só clicar aqui e já vai direto aqui para a opção para mim do EOS Webcam Utility Beta. Lembrando que esse software é uma versão beta, perfeito? Então ele não está totalmente consolidado, não está totalmente testado, mas vale a pena você baixar. Para baixar você vem aqui em Select, vai abrir essa outra janelinha aqui com essas informações e você vem aqui em Download. O software vai baixar aqui no seu computador, na pasta de Downloads. Você então vai lá na sua pasta de Downloads, deve estar lá zipado o arquivo EOS Webcam Utility. Basta então você clicar com o botão direito, você precisa ter o programa WinRAR instalado no seu computador, tá? E mandar extrair para a pasta. E aí então ele vai extrair para a pasta específica EOS Webcam Utility Beta. Você abre a pasta, o programa está aqui, basta você clicar duas vezes aqui e vai começar a instalação. No meu caso aqui eu já instalei o programa, por isso que ele está dando essa mensagem, mas aí no seu caso vão ser apresentados todos aqueles passos normais de instalação de um programa comum aí no Windows, você já deve conhecer, basta seguir o passo a passo, perfeito? Muito bem, depois que você instalou aí o EOS Webcam Utility, você vai reiniciar o seu computador. E antes da gente começar a utilizar o software propriamente dito, eu vou mostrar para vocês aqui como você vai fazer a ligação da sua câmera no seu computador, no seu PC. Lembrando que esse software é para o Windows, então você vai ter que ligar no computador que tenha o Windows, preferencialmente o Windows 10. Então você vai precisar da sua câmera, obviamente, e vai precisar de um cabo USB que é do padrão mini USB. Reparem aqui como é que é este cabo, essa ponta do cabo, ele é diferente do cabo que a gente usa aí para os nossos celulares que é micro USB. Esse preto aqui é micro USB, você não vai usar esse, esse você usa no seu celular. Neste caso aqui você vai usar um padrão mini USB. Você vai pegar então esta parte aqui, que é a parte pequena, a parte USB pequena, que é a parte mini USB, vai vir aqui na sua câmera, normalmente aqui do lado direito das câmeras da Canon, você tem esta entrada aqui, que é a entrada mini USB. Então você vai colocar aqui, apertar bem para não sair, e essa outra extremidade aqui, obviamente você vai plugar na entrada USB do seu computador, obviamente você já sabe como fazer isso, porque isso é uma coisa mais corriqueira, né? O outro detalhe aqui na câmera para você observar aí na hora de começar a reproduzir as suas imagens, é deixá-la no modo, preferencialmente no modo manual, e depois quando você for ligá-la, vai colocar no modo de vídeo, que aqui no caso da minha SL2, basta levar a chavinha aqui para a posição de vídeo. A sua câmera aí deve ter uma posição específica, ou então deve ser aqui girando o seletor de modos, mas você tem que deixar aqui na posição de vídeo. Lembrando que você estando no modo manual, você vai ter que regular adequadamente o ISO, a abertura e a velocidade do obturador. Aqui no canal tem um vídeo que eu estou deixando aqui na descrição, que mostra como você grava vídeo em modo manual. Confere aí que isso vai facilitar a sua vida. Então é assim que você vai fazer a ligação, obviamente que aqui agora eu vou deixar desligada a minha câmera, porque eu vou só ligá-la depois que eu configurar lá o meu EOS Webcam no meu software de stream. Vamos lá então para essa configuração. Muito bem, uma vez baixado e instalado o software EOS Webcam Utility, você agora precisa configurá-lo aí no seu software de streaming ou de gravação de tela. No meu caso aqui eu utilizo o OBS Studio, que é um software gratuito e que executa bem essa tarefa. Se você não conhece nada sobre o OBS Studio, se inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou ter alguns vídeos aí falando como você instala, configura e faz outras coisas mais aí com o seu OBS Studio. Eu vou abrir então o OBS Studio. Bom, uma vez aberto aqui o OBS, você vai cair nessa tela dele aqui, que é a tela padrão dele, onde aqui você tem a tela principal, que é aquilo que você vai gravar, e aqui você tem as opções de cenas e fontes. Bom, então aqui no OBS você vai ter que primeiro criar uma cena. Então eu vou criar uma cena clicando no botão de adicionar aqui e vou chamá-la de cena 2 DSLR, porque é onde eu vou colocar a minha DSLR, é onde a minha DSLR vai estar, digamos assim, vinculada, ok? Então eu dou o OK, ela aparece aqui, e ainda aqui do lado não aparece nenhuma fonte, então eu vou acrescentar a fonte. Para acrescentar a fonte então, eu vou clicar aqui no botão de mais, que tem aqui na janela de fonte, e vou procurar aqui dispositivo de captura de vídeo, que é a minha webcam, ou é a minha DSLR que eu quero transformar em webcam. Então eu vou clicar aqui em dispositivo de captura de vídeo, aparece ali, para você colocar o nome desse dispositivo, eu vou acrescentar aqui DSLR1, você pode botar o nome que você quiser, em seguida dou OK. Aparece essa mensagem aqui, é onde eu vou selecionar o meu dispositivo específico. Eu vou ter aqui esse dispositivo instalado, que é da minha placa de captura de vídeo, porém se eu clicar aqui na lateral, você vai encontrar aqui o nosso software instalado, o EOS Webcam Utility Beta. Então você vem aqui e seleciona o EOS Webcam Utility Beta. Repare que já começou a aparecer alguma informação a respeito da câmera, aqui para baixo você não mexe no momento, deixa como está e clica em OK. Então aqui basicamente você já tem a sua câmera incluída no seu software de streaming, ou no seu software de gravação de tela, que no meu caso aqui é o OBS. Bom, mas aí a minha imagem não está aparecendo ainda, como é que eu faço para a imagem aparecer? Perfeito, então como você já fez aquela ligação da sua câmera lá no seu computador, basta então você ir agora na sua câmera e ligar a sua câmera. Perfeito, então agora que você já tem a sua câmera ligada, a sua imagem já aparece aqui no nosso OBS. Reparem aqui no OBS que você pode redimensionar a sua imagem, de forma tal que ela possa ir ocupando aqui o espaço. No momento eu estou com uma resolução de 1920x1080p, por isso que não está ocupando toda a tela aqui do meu OBS, porque o meu monitor tem uma resolução um pouco maior. Bom, a questão aqui é o seguinte, da forma que está aqui você só tem a imagem, você precisa agora de acrescentar uma fonte de áudio também, para você começar a gravar. Então eu vou explicar para vocês aqui como você instala uma fonte de áudio. Se por acaso o áudio aqui do nosso vídeo mudar a tonalidade, alguma coisa, é porque eu tive que alternar para uma outra fonte de áudio. No momento eu estou utilizando aqui o meu Arcano Black. Então se por acaso modificar o áudio que eu estou falando, é porque eu tive que utilizar uma segunda fonte de áudio, exatamente para não dar conflito, porque eu estou gravando a tela com um outro gravador de tela, e nós temos o OBS também exigindo o mesmo microfone, perfeito? Então vamos lá acrescentar uma fonte de áudio aqui no OBS. Mais uma vez você vai vir aqui em fonte, aqui em adicionar, e aí você vai colocar captura e entrada de áudio. Eu já tenho aqui o meu Arcano Black, mas no caso aqui eu vou acrescentar para vocês verem do zero. Ficou Arcano Black 2 então. Aí eu dou OK. É o mesmo processo então que aconteceu lá quando eu instalei a câmera. Ou seja, você vai ter uma nova janela, e aqui uma lista suspensa, e aqui eu escolho o microfone Arcano Black e dou OK. Percebam que ele já está aqui. Percebam que nessa parte aqui de mixer de áudio, que ele já está funcionando aqui. Já está funcionando. Muito bem, acredito que você tenha compreendido como é que você faz para transformar a sua câmera DSLR da Canon em uma webcam, utilizando o aplicativo ou software EOS Webcam Utility. A pergunta que eu deixo para você hoje é a seguinte, você conseguiu transformar aí ou usar a sua câmera DSLR como uma webcam da forma que eu expliquei? Deixa aí nos comentários dizendo se deu tudo certo ou se você teve algum problema, e se você tem alguma dúvida, também deixa aí nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, e também de deixar o seu like aqui neste vídeo, perfeito? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.